Vitória Von Bendsen é 2x2 Brasil, tô aqui com o Decente, jogador da Imperial. Decente, primeiro eu queria falar sobre esse jogo, né, foi uma vitória bem tranquila pra vocês, conta pra gente como que foi. Foi um jogo bem tranquilo, a gente se preparou bem pra esse jogo, né, a gente já sabia os mapas que podiam cair, e a gente só entrou e fez o que a gente estudou e conseguiu sair com essa vitória. E você tá bem tranquila, né, jogando muito bem, você e o NoWay são novatos, né, nunca jogaram RMR, também nunca jogaram campeonatos, assim, acho internacionais tão grandes quanto esse. Como que tá sendo pra você pessoalmente, né, tá sentindo pouca pressão, tá jogando tranquilo? Tô tranquilo, é claro que na estreia a gente, né, acho que é mais ansiedade, mas a gente tem jogadores experientes no time, Vini, Henrique, Phelps, Zaki, que tranquiliza a gente e não se prepara muito bem pra esse tipo de ocasião. E você sente alguma diferença em jogar, por exemplo, um campeonato online lá no Brasil, ou jogar um campeonato desse, assim, LAN? Sim, eu acredito que a LAN, ela... o jogo é diferente, acredito que o jogo seja diferente, não tanto por parte do time, tanto por parte do adversário, o jogo é diferente, é um clima gostoso, é outro sentimento, é muito bom, é muito melhor. E agora vocês estão, né, a uma vitória de se classificar pro major, como é que fica? A ansiedade aumenta muito, você consegue dar uma segurada, porque agora, né, tá quase no major. É, então, tipo, é uma felicidade absurda, né, tipo, você fica ansioso, é, tipo, pô, mano, é o sonho, é o sonho de qualquer um, né, mas a gente vai trabalhar isso, né, vamos nos preparar pro adversário que vier e vamos tentar sair com essa vaga aí. E em relação aos adversários, né, vocês devem pegar aí algum dos favoritos, né, pode ser Fúria, pode ser Call, pode ser Liquid, como é que fica, né, porque agora vai ser provavelmente o adversário mais difícil que vocês vão enfrentar. Então, a gente vai manter na mesma, a gente segue focado, segue na preparação, não existe jogo fácil, se você quiser estar lá, você vai ter que passar por esses jogos, é inevitável, não adianta você pegar times menos preparados e quando chegarmos mais preparados, é, tipo, não conseguir desempenhar, então, a gente segue nessa luta, a gente sabe que pra gente passar por meio, a gente vai ter que enfrentar esses times aí, é inevitável, e a gente já tá preparado, aí não vai ser uma surpresa pra gente, a gente vai só continuar trabalhando mesmo e pé no chão e vamos pra cima que vai dar bom. E os placares, né, dos dois primeiros jogos que vocês ganharam foram bem elásticos, né, o time parece que tá bem trozado, tá muito bem, como é que foi essa preparação de vocês pra RMR, fizeram bootcamp, como é que foi pra vocês chegarem tão bem assim, tão confiantes? A nossa preparação foi uma preparação diferente dos demais, muitos times ficaram em bootcamp, a gente preferiu ficar na América do Sul jogando os campeonatos, né, a gente acredita que em campeonatos a gente consegue absorver e aprender muito melhor os erros, e então a gente decidiu ficar jogando os campeonatos na América do Sul, tem muito time bom na América do Sul pra treinar, pra jogar campeonato contra, a gente veio bem preparado e a gente já achou que a gente tá bem. E foram as melhores de um, agora é melhor de três, né, o que muda nisso? A melhor de um é um pouco mais complicado, porque a melhor de um não tem favorito, é terra sem lei, você perde dois pistos ali, o jogo já azeda, né, a melhor de três ela dá um gap a mais de erro, né, é claro que a gente foca em não errar em nenhum momento, mas a melhor de três ela dá esse gap a mais, né, são três mapas, né, então acho que tipo assim, acho que vai ser melhor, acho que vai ser melhor. E você passou seu aniversário aqui, né, como é que foi? Foi presentão? Foi, foi tipo maravilhoso passar meu aniversário, meu primeiro aniversário longe da minha família, longe da minha namorada, mas tipo, foi um presentão pra mim, eu tô muito feliz, sério, eu não tinha a melhor forma de passar o aniversário com essas pessoas que eu amo pra caralho e comemorando com essa vitória, essas duas vitórias, então é só alegria. E o time agora já tá 100% entrosado, né, você e o No Way foram ali as últimas edições, dá pra ver que vocês estão jogando muito bem juntos, como é que tá assim o extra-jogo? Cara, nosso extra-jogo é muito bom, a gente somos pessoas, sério, nosso extra-jogo é muito bom, muito bom, a gente só tem pessoa resenha, só tem, mano, Jacareca, resenha, Taliavinão, eu, Zaki, No Way, Phelps, a galera muito do bem, então, tipo, nosso clima tá muito bom, muito bom. E você que é mais jovem, né, como é que tá sendo jogar com, por exemplo, Henrique, né, pessoas que são já lendas do cenário? Cara, tá sendo uma sensação incrível jogar com Henrique, Phelps, Vini, Zaki e No Way, tá sendo, tipo, uma experiência muito boa, acho que uma das melhores que eu já tive até agora.